Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Nuconta agora com novas funções dentro do aplicativo da Nuconta um produto do Nubank é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, a Nuconta disponibilizou agora para seus clientes mais um dispositivo dentro da plataforma da Nuconta agora o separa dinheiro você pode separar o dinheiro da Nuconta na função dentro do aplicativo em manter o dinheiro na conta corrente da Nuconta e deixar o seu dinheiro guardado no investimento antigamente, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo você tinha essa função você colocava o dinheiro, o seu dinheiro rendia 100% do CDI diretamente, sem precisar de fazer nada a não ser o depósito atualmente, o dinheiro fica parado na conta corrente e você tem a opção de colocar o valor que você quer para investimento exemplo se você colocar R$100 na Nuconta ele fica R$100 na conta corrente se você quiser transferir para investimentos R$50 você vai lá em investimentos transferir R$50 se você quiser manter R$50 na conta corrente você pode manter se você tiver o cartão de débito você pode usar o cartão de débito lembrando que você tem direto na conta corrente R$50 se você quiser gastar mais que os R$50 você precisa entrar em investimentos resgatar o valor e trazer para a conta corrente com essa novidade os bancos que já fazem isso o Nubank também se aproxima então de pouquinho em pouquinho a Nuconta vem fazendo os produtos que os grandes bancos têm também então você pega aí bancos você pega o dinheiro na conta corrente do banco joga lá e você quer transferir para um investimento você pode e o Nubank que antigamente só jogava na conta ele ia automático em 100% do CDI para você ter esse mesmo investimento 100% do CDI você faz o que eu acabei de falar transferir da conta corrente para o investimento da Nuconta e caso você queira então você faz toda a operação normalmente trazendo para a conta corrente se você quer fazer um pagamento a mesma coisa tem que ter saldo na conta corrente se não tiver na conta corrente e tiver no investimento você tem que trazer do investimento para a conta corrente com isso o Nubank fica mais próximo das suas contas e saber que o cliente colocou R$50 R$1.000 R$2.000 no investimento e deixou X valor na conta corrente dificilmente aquele cliente que colocou o dinheiro na conta corrente e na conta de investimento ele vai tirar do investimento e trazer para a conta corrente então é como se fosse uma poupança que tivesse guardado ali e uma outra parte na conta corrente para você poder usar no seu dia a dia com isso o Nubank ele fica próximo de entender que aquele valor investido você não vai mexer então eles vão trabalhando ali o dinheirinho seu no seu investimento tá certo então essa é mais uma novidade da Nuconta que eu quis trazer aqui para vocês no canal devido a muitos pedidos para que eu falasse desse assunto aqui também então está aí para vocês essa novidade da Nuconta um produto do Nubank Celso Eduardo um grande abraço Adão Barbosa um grande abraço Iago Garcia um abraço para você Yasmini Pereira um abraço para você também Raimundo Melônio um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Amém